Eu tô ficando muito pá, velho. Toma, então. Toma na sua cara. Ué, Zacarias... Eles têm uma mira, né? Yuri, Fallen e Cacerato contra dois jogadores, sendo que um tem apenas uma 5-7 e quatro de vida. O outro, ok, tem uma K, porém perdeu mais de 50% do seu HP. Comentem aí agora o que vocês acham que irá acontecer nesse round. Porém, já vai um aviso. Não o que aconteceu, mas pela forma que aconteceu, ninguém esperava. Foi bizarro. Fúria, Imperial, Pain e Legacy. Começou o Major para todos os brasileiros, na real. Não só para os brasileiros, como para todo mundo. Contudo, hoje, primeiro dia, todos os brasileiros jogaram mais de uma partida, inclusive. E eu tô aqui pra contar pra vocês quais que foram os resultados de cada time. Quem tá bem, quem tá mal, quem tá mais ou menos. Além, é claro, de mostrar os melhores momentos dos dois jogos da Fúria. Falando em Fúria, rapaziada, ó, já vou adiantar. A situação do time não tá boa. Inclusive, de todos os brasileiros, a Fúria é quem tá mais próxima de ser desclassificada do Major logo nessa fase inicial. E após a segunda partida do dia, algumas pessoas estão comentando aqui no Twitter que o contrato do Cacerato vence daqui a três meses, não só do Cacerato, como também do Art e do Yuri. O time não tá bem. O Fallen, de fato, não tá conseguindo performar da melhor maneira. Eu entendo que o projeto da Fúria é assim pra longo prazo. Contudo, dependendo dos resultados, sei não se esse line-up vai ficar junto aí até o fim do ano. A situação da Fúria é crítica. Seu trio original aparentemente tem contrato até junho. Fallen se aposentando em breve. Coach muito criticado. E ainda tem o Cello. Fúria vindo de péssimos resultados. E o contrato do Cacerato, ao que tudo indica, se encerra em três meses. Sinto que em Cologne, veremos ele em outro time. E assim, rapaziada, o Cacerato jogou muito as duas partidas. O cara é muito acima da média, mas, né, é isso. Esses foram apenas dois de vários tweets aí de torcedores. O que vocês acham, galera? Vamos torcer pra que o final seja feliz. Vamos resumir agora o que aconteceu hoje. O dia começou para os brasileiros com a PEN ganhando de 13 a 8 da Apex. Pouco tempo depois, a Imperial ganhou da ANSI com 37 kills do menino No Way. Depois disso, Fúria e Legacy se enfrentaram. Coldzera versus Fallen. E aí, galera? Teve até farpa do Cold em cima do Fallen. Algo meio inesperado, no mínimo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Chocon337. Melhores momentos aí de Legacy e Fúria. Logo após ainda nesse vídeo, os melhores momentos do segundo jogo da Fúria no Dia. Além do resultado do segundo jogo de todos os brasileiros, PEN, Legacy e Imperial. Esse mês de janeiro eu deixaria vocês prontos de tudo. Vamos pro vídeo agora. Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado entrando pelo link que tá na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento. Então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sumiu! Nossa, como é que estamos aí, velho? 1,27? 26? 26, estamos juntos. Nossa, pô, ripa aí no banheiro rapidinho, pegar uma água, tá aí. Fulha! E Legacy é Brasil em campo, Brasil versus Brasil. O único que pode parar o Brasil é o Brasil mesmo. 3x3? Olha aí, a arte. Tava ali, né? Surpreendeu o Nex. C4 ainda não tá plantada, pode ser o problema aí para a Legacy, né? Faltou plantar essa C4. E aí o round fica diferente, porque, né, precisa aí pegar a bomba, precisa achar o plant. Opa, coldzera. Cacerato levou a melhor para cima do cold. E aí o Lato e o Cacerato foi adulto, né? Matou, recuou, toco, me foi. Bomba, deu fake plant. Lato, x1. Fake plant? Nada, ó. Não deu fake plant. Tá jogando bem esse clutch, velho. 6 de HP ali para ele. E aí? Onde tem clutch do Cacerato? E esses picks aí, né, chegamos aí. Quem foi time A, quem foi time B? Como é que chegamos nessa anciente aí, Apocão? Cara, chegamos nessa anciente. A pia foi time B, né? O time que escolhe o lado. Aí. E já vai aí, né, ó. Round tenso, 2x4. O Cacerato e o Celo vem numa postura, né, de mostrar quem manda. Só que o round tá esquisito. Um x2 aí, pouco tempo. Vai molotovar, tem que clicar na bomba ainda. Matou. NT aí pro Cacerato, que vai aí, né, ficar com a kill, mas não fica com o round. Vai pra frente, vai pra trás, vai pra um lado, vai pro outro. Vai explodir. Tendo bastante tempo pra escolher, né? Eu acho que é... Opa, peraí que o Fallen consegue aí. Professor comemorando aí 20 anos de carreira aí no CS. A fúria veio forçado. O Celo tá avançado. Galera, vai chegando. Não vou desbanir o V2, não vou desbanir porra nenhuma. Bartim. Olha aí, que caramba de vir, hein? Caramba, o Lato tá velho. Nossa, velho. Falem, ele tem aí, né, duas kills no round. Três. E aí a Galhar dele, que é um laser, só foi parado pelo Coldzera. Será que hoje tem mais clutch do Cacerato? Tá de Galhar? Consegue aqui pra cima do Coldz? E ele sabe ali do Bartim, hein, rapaz? Ou não, não sabe. Não tem o defuse dessa vez. Tá 6 barra 0. Pega a AK. Não clicou na bomba. Vai clicar na bomba, ó. E ele vai meter, ó. O Cacerato não defusa direto. O Cacerato não defusa direto. Ele tá se utilizando. E aí, contou os segundos o Bartim, hein? Vambora do Mau e Nex aí, conseguem as kills. Falem, consegue aí. Tá jogando, o professor tá jogando. Fúria 1, Legacy 2. Tentou os parir o Cacerato. Não conseguiu. Nex consegue aí. Boas kills. Já são duas pra ele. Seis no jogo aí. 4x2. Fúria vai se colocando aí, né, numa situação de começar o jogo. Perdeu, ganhou o pistol, né? É aquilo. Ganha o pistol. Talvez ganha o primeiro armado. E vai tá perdendo de 3x2. Arte. Nossa, ele tava... A Galhara... A Galhara... A Galhara... A Galhara... A Galhara não perdoa a MP. Foda-se. Consegue uma kill pra cada lado. O Arte tava numa posição boa ali, né? Pra tirar vantagem da MP. Foda-se. Mas era Galhara... Do outro lado, falem. Olha aí, ó. Errou o tiro a um abraço, velho. Sem o colete. Ele foi rasgado. Mas Cacerato tava esperando aqui de ladinho, né? Opa! Ele joga demais, velho. Ele joga demais. Parou o plant. Não vai dar tempo de plantar. Não vai dar tempo de plantar. Meu Deus. Meu Deus. Alô. Voltamos. Nada. Som. Acabou. No tempo. Caiu. Cara, que round. Pode ter mudado a história já do mapa numa melhor de um, né? E a jogadinha dele ali, o sensacionalismo. Foi ele conseguir fazer a flash, passar e tirar o cara que tava dando cover da jogada, né? Fallen consegue. Yuri também consegue aí as kills. 4x3. Bomb B é do time aí da Legacy. Ó. Tão esperando aí o professor. O professor tava ligeiro. O Cello já consegue aqui. O Fallen consegue aí. O professor está 8 barra 5, 3. É isso. E também o professor, cara. Que belo round agora. Olha. Cara, essa fúria, velho. É... É isso, velho. É isso. Primeiro jogo aí, né? De Fury Legacy. O Brasil, cara. Momento aí importante também, né? O mundo inteiro está tendo, de forma nem que seja culposa, só esse jogo do Major pra assistir. O mundo tá tendo que assistir o Brasil, Tigrão. Tá legal, velho. Tá legal. Eu queria um triplo. Eu queria um triplo. É? Três rodadas. Mas aí, cuidado que pode ter um brasileiro eliminado, Apocal. Não, não. Duas, perdão. Duas. É, vamos dormir. Olha isso, Cello. Duas kills pra ele ali. Dois HS. E o Dumal vai ter que entrar meio, ó, desplicente. Sim, Cello. Estamos juntinhos. Nossa, essa HE. Magno, nossa. Dupla HE ali do Cello e Yuri. Yuri consegue segurar. O Coldzera passou a HE, passou a Smoke, mas não passou ali a bala. O Lato é 3x1, tudo na mão dele aí. Lato vai ter que fazer aí. Um plantezinho já seria, ó, ó. God. God Lato, né? Fez aí, tirou. Leite de pedra, né? Vai passando o tempo. Quarenta segundos. O time da Fúria não decidiu, né? Ficou nesse 2x2 com o Cello avançado. Pode ser o diferencial. Ó, Cello. Mouse pulou. Quase que ele leva o segundo. Quando o Bartim devolveu o Fallen, ele tá colocando pressão. Ai, errou o tiro. O Nex consegue a kill. Vai ficando com o Bomb e vai ficando com o Round. A Legacy vai voltar a pontuar aqui. Muito provável, né? O Cacerato e o Arte vão dar aquela olhadinha. A olhadinha já foi dada. É, terrorista. Seis a quatro, décimo primeiro round. Passou o Bartim com pouca vida, mas passou. Vai plantando o Lato. 5x5. Bomba plantada. O Arte consegue uma, duas kills. Três kills agora. O Cacerato completa. Quatro kills tudo na mão dele do mal. O time da Fúria, velho. Teve o Plante, né? A Legacy. Mas do nada começou a cair todo mundo, velho. Aí, sete a quatro. A Fúria garante aí a vitória no primeiro tempo. Cacerato. Que isso? Caraca, velho. Codiceira consegue a kill. O Cacerato, Yuri. Na verdade, ali, né? Teve que reposicionar. Tava tomando muita molotov. O Fallen aí, último round. O Fallen sem o kit. E com dinheiro, velho. Olha lá. Sem kit e com dinheiro. Agora com kit. Um economista, praticamente, né? Quem vai clicar? Quem vai clicar? E aí? Entendi o Fúria que esse round. Por que eles demoraram tanto, velho? Entradinha aqui pro bombear. Bomba plantada. Aí. Um plano soft-air, né, velho? Soft-air. É, no pistolzinho ainda tem gente que deixa, velho. É, então. Sozinho, acho que... Arte. Bartim devolve. Olha o retake. Aí, Bartim, né? Fala do retake. Chegaram que nem a Swat, o Bop. Tudo na mão do Fallen. E aí, olha aí. O retakezinho. Deixaram o soft-air. Mas o soft-air estava treinadíssimo. Aí, o retake. Ela só ganhou da NRG, da Bêstia e da Naus. Acerato. Porcentagem tá pra aumentar, hein, maestro? Tem que aumentar, né? Eu não tô torcendo pra não aumentar. Mas... É, apenas um número, né? E o número não... Ó, o número não falha. Né? O número não falha. 7x7, tudo igual. Tira essa ideia de você não forçar a FUN e vir com isso daí que a FURIA veio, velho. Eu acho que é o mais correto aí, né? Tu quer me encrencar aí. A taça é a luga. É de onde tá a taça. Qual aí? É o dono. Tira ela e olha aí. Pro mal. Não, tem tempo. Tem tempo. Nossa, se ele varasse, mas ele não sabe. Ele não tem raio-fígado. Não, varou depois. Meu Deus, Fallen. Meu... Que loucura esse round, velho. Legacy 8, FURIA 7. É Major. Estreia aí, né? Tem jogador estreando no Major. Uau, velho. É, então. Cacerato devolve ali 3x4. Vamos ver se não vai... Ó, foi ligeiro aqui. Plantou, né? Ó lá. Sem aparado, Cacerato conseguiu. O round já mudou de figura. O que tava 3x4. Ficou 3x3, boa plantada. Cacerato já trouxe duas kills. 17 barra 6 pro garoto aí. Pro jovem, Cacerato. Inclusive, né? Cacerato que agora tem um sósia maneiro. O jogo virou. Colticeira. Celo. Hum, travadadinha. Travadadinha e vai seguir. Travadadinha e vai seguir. Vai seguir. Travadinha, vai seguir. Vai seguir. Vai seguir. Seguiu. Tá aí. Tá aí. Cacerato 4 kills pra ele. Tá aí, velho. Tá aí. Fortinade gigante pro Furio aqui agora, hein, velho. Legacy teve que forçar. 4x4. Legacy forçou. É, o... Botou a Legacy no round passado numa situação dura. Agora teve que forçar. Que isso, Lato? Lato. Fallen e Yuri. O Yuri que não chegou tanto. O Yuri. Nossa. Foi o Fallen. Foi o Yuri. E aqui é correria. O PA é da Fúria. C4 vai sendo plantada. Fallen consegue aqui. O Art também. 5x3. Cara, o Art é uma correria. E aí o time da Fúria na rapidinha do apocão, né? Na rapidinha do apocão. Veio. Dominou e falou, calma lá. Esse jogo tá entotado agora, ó. Pouquinho aí. Esse... E olha, a smokezinha. A smokezinha só pra dropar o FPS, né? Muita gente reclamando dos PCs. E aí consegue aqui o de volta o Lato. 3x3. Bombe B. É da Fúria. C4 plantada. Vem o After Plant agora, né? O Yuri tá com a parte aí, né? Toda a parte de dentro pra ele. Consegue aqui o Coldzera. Pode ter sido aqui o gigante do round, viu? É, eles vão ter que ir. Não vai ter o ganho guarda aqui, né? Ó. Coldzera. Caraca. O homem tá quente, viu? Coldzera! Coldzera, velho! Eles não tinham... Tinha um kit ali, né? Que jogo é esse, senhoras e senhores? 30 segundos. Saiu bem Lato, do cantinho Lato. Tava ali no peru, né? Conseguiu uma, duas kills. Tudo na mão de Cacerato e Fallen. 16 segundos. Cacerato conseguiu trazer o round. Meu Deus, três kills pra ele. Bomba no chão. Botou um round que tava praticamente... Pegou a informação, professor. É o Coldzera. Tentou comer. Tentou comer de novo. O Fallen reposicionou. E aí o Coldzera trouxe 11 a 9. A Fúria vai ter dinheiro. Mas que loucura é essa? Fúria estreando. O Legacy é estreia de Fallen. A estreia de Coldzera aí no CS2, no Major do CS2. E a história já tá sendo feita. Tchelo, a Fúria ainda não tá morta, não. A Pantera ainda tá... Ainda tá mordendo do mal. Consegue a kill. Espaço. Mais uma vez no Bomb B. C4 plantada, não vararam aí o Yuri. Tentaram varar depois. O Artic consegue a kill. Vem, tem que guardar. Tem que ter paciência, Legacy. Ó. Terroristas ganham. Aí, ficou adulto. Ficou aí 11 a 10. Estão entregando, velho. Eita, Bartim. Aí é que tá, Bartim. Você é o homem da 5-7. Rushou todo mundo. Rushou. Era uma jogadinha ensaiada. Deu bom. Deu bom. Nossa, velho. A joga tá tudo na mão do lado. De M4 lá no outro Bomb. Consegue a kill. Meu Deus. 3 de HP. Meu Deus. Não. Já teve a Imperial. Já teve a Pain. Yuri. Pode ser a Legacy agora. Coldzera de AW. Caiu Coldzera. Calma lá. Bomb B. É do time da Fúria. C4 vai ser plantada. E olha o dinheiro, viu, velho? Esse 2x4 não existe a Legacy, velho. Ou existe. Incluindo, velho. Vamos. Não é? A Fúria não toma 0-3, velho. É GG ou é OT? Olha o Arte, o Arte, o Arte, o Arte. Meu Deus, Fallen. Nossa. Fez uma batida. O time da Legacy foi jogar na correria. Igual foi naquele round ali do Lato. Acabou trazendo a kill. O Fallen tá esperando. Calma lá, rapaziada. Porque ainda tem jogo. É difícil você, cara. 5-7 contra a W. Eu sou mais 5-7, velho. Mas depende muito aí da ocasião, né? Olha lá. Quem vai entrar em quem? Já viram. Já viram. Aí escorregou ali. Escapou o bracinho do Cold. O do mal tá esperando. 4x2. 4x1, né? Só o do mal consegue a kill. O Yuri já passou por rome. Tem a Molotov no Yuri. Yuri ainda tem muito tempo. Yuri. Do mal. E aí tava nas costas. 12x12. Tudo igual. Prorrogação, senhoras e senhores. Aí, que jogaço, velho. Da hora, velho. Jogão emocionante. Cheio de cut. Round tenso, velho. O Yuri consegue aí a boa trade. Já viu mais um. Tem a trade e a informação. O cacerado já pega ali na outra parte do mapa. Conseguiu matar o Bartim do Bombeá. O avanço ali, né? O Bartim tava avançando meio que pra base terra. E aí sobrou Coldzeira de um lado. Tem o do mal ali no meio. Agora é pela jogada individual. Senão a fúria vai virar, velho. Tá numa certa tranquilidade. A fúria trabalhando aí, né? Como se... Olha o que é isso, Tchelo. Foi um tapinha ali no do mal. É, lembrando, né? Tudo que diz respeito a Major, RMR, Open, Qualify, Close de Qualify. Na prorrogação é 10 mil, velho. Então a grana é muito curta, velho. Essa grana de CT, viu? Olha lá. É uma grana de CT bem delicada, velho. Agora é curioso que o Cold mudou, né? Tinha até alguém pra dropar uma WP pra ele ali. Ele poder também ter umas bombas. Mas o Legacy resolveu ir com 5M4, né? Até porque você tem que pensar na possibilidade que esse round aqui dê um pouco ruim. E você ainda tem que ter uma graninha pro último round, velho. É muito difícil a economia CT nessa prorrogação. Porque você perde o primeiro armado ali, né? O primeiro round. Você fica numa... Nossa. O moleque não comprou não. É, mas achei que a fúria voltar, né? Não voltou. E aí foi os dois. Coldzera fez ali, né? Aposta na M4. Se pagou a aposta, não dá nem mais tempo de tirar, velho. Dá nem mais tempo. O C4 ficou no chão. Ficou ali só o Art lá no bombear, né? Passou pra base TR. Não sei o que ele vai aprontar. Pra ele é interessante, né? Tentar tirar arma aí. Porque ele tem dinheiro pro próximo round. Quem não teria era o time da Legacy se perdesse as armas. Mas o Art tá ficando tão sossegado. Aí, tá sossegado. E vai aí, ó. Pois é, Brasil protagonista na primeira rodada do Major, né? Do mal. Nossa, do mal. Se ele continua, falem, caiu. Yuri tá vivo. Consegue aqui o cello. Olha a vida da rapaziada. Dois de HP no cello. Ficou cegão o lato. Não perdoou ali. Tava cego. Não quis nem saber. É 2x3. O time da Fúria aí, né? Último round do primeiro tempo da prorrogação. Fúria vai ter que lutar aí na desvantagem. Yuri tá de AW. Cacerato tá de AK. Cacerato chegando pela base. Yuri ali, né? Pela parte da varanda. Vai passando-se. Cacerato, cara. Será que Cacerato... Ele é um cara... Olha, errou. Acertou. Acertou o tiro aí, Yuri. Cacerato é um cara que desconfia daquele cantinho, viu? Desconfianado. O lato nem deixou. Nem deixou desconfiar. E aí, o lato vem. Cacerato, né? É, pode ser, cara. Pode ser. Vamos ver aí o que o Yuri vai aprontar, velho. Ó. Ó. É, não... E queria fazer a passagem ali pra dentro. 14x13, a Legacy conseguiu dois pontos de CT. E o Apocão já trouxe a informação de que a Legacy é um time que faz mais pontos até de TR. E vão pro bomba de Fallen e Cacerato, velho. Cacerato tá na rosquinha. Fallen está na rosquinha. Consegue duas kills aí pra cada lado. Nada. É só uma kill pro time da Legacy. O Fallen tá esperando. Consegue duas kills. Nossa. O bombear de bomba plantada. Uma kill. Arte. Nossa. 23 de HP. Tudo na mão do Yuri. Ele sabe. Ele sabe da posição do Bartim. Não sabe. Meu Deus. O round tava bom pra fura, mas foi a Legacy que trouxe a GG ou a OT. São mais dois matchpoints. Legacy. Entrade. Cara, o Bomb B é da Legacy. O Bomb B é da Legacy. O Yuri foi buscar a kill do Lurker, né? Do Dumao. Já vira um pouco mais tranquilo o retake. Mas não tá muito tranquilo, não, velho. O torcedor não tá tranquilo. O jogo não tá tranquilo aqui pro time da FURIA. O torcedor da FURIA já vai aí, né? Ficando bem tenso. Chocado. Que isso, rapaz? Acabou. Meu, acabou. Tudo na mão do Yuri que não tá ali, né? Numa situação muito boa. Já tinha uma informação. Yuri. Um X3. E acabou. 16 a 13 a Legacy. Eu sou pica. Após essa derrota aí da FURIA para a Legacy, Venn voltou a jogar contra Eternal Fire e tomou um espanco. 13 a 2 pela Eternal Fire. Imperial num jogo, mano, muito pegado contra o Herói que perdeu no Overtime. Imperial, em certo momento, inclusive, chegou a estar na frente do placar. Legacy perdeu para a Cloud9 também, um jogo pegadíssimo. E no último jogo do dia, Line Vision joga contra a FURIA. E aí, só pra resumir pra vocês, essa primeira fase do Major funcionou da seguinte maneira. Perdeu 3, tá eliminado. Ganhou 3, classifica. Ou seja, Imperial, Pain e Legacy estão 1-1. Ou seja, uma derrota e uma vitória. Já a FURIA tem. Vocês verão agora. Ué! 5, 3, 2, 1... Meu Deus, aqui eu tô no... 2, 3, 4, 5... Vamos ver... Meu Deus, que loucura! Vambora aí, né? Tamo um pouquinho... Um pouquinho duro aí no começo. Tamo sem entender. Agora foi pra mim. Agora foi aqui pra mim. Esse quadro tá sendo aí... É um drama? É um pega-pega? 2x2? Aqui acabou. Olha o melão do oeste, velho. Aqui acabou. Olha o melão do oeste. É um a zero, o Lean Vision. Eu não sei aí. Vamos acertar esse tempo. Peço desculpa aí pela Valve, pela PGL aí. Tá travando pra caceta pra vocês aí. Ou é só pra... Por algum motivo o jogo do FURIA trava demais. Eu não entendo o porquê, velho. V é deles, 3x3. O negócio ficou esquisito aqui pra nós. Zacarias. Tudo na mão dele. É ele contra Cacerato. Cacerato ou Zacarias. Zacarias ou Cacerato, hoje tem. Hoje tem. Hoje tem o clete do Zacarias. Não, pô. Eu tô de boa aqui. Eu tô assistindo de boa. Fallen já consegue a kill. Eu tô tranquilo. A gente vai dar um jeito nisso daqui, velho. Marte. Eles vêm. É, eles vêm. E já tão aí, né? Tavam nessa situação de esperar o erro. O erro não veio. E a gente vai garantindo aí o primeiro ponto. Calma. O West Melon. O Melão do Oeste? Ficou assim, velho. Resgou tudo. Tá aí, então. 4x1. Vamos! Fallen! Legal, legal, legal. Vixi. Beleza, Yuri. Beleza, Fallen. Beleza, vamos, velho. Chegamos, hein? Vai dar tudo certo. Nós estamos em choque só. Calma. Calma aí, ó. 5x3. Vambora, velho. Vambora. O cara vai subir. Meu Deus, cuidado. Ele é perigoso. Ele tem a C4. Ele vai plantar. Já deixou a gaezinha. Olha lá. Plantezinha é dele. Sterry. Morre aí, Sterry. Morre aí. Boa, Fallen. Vamos lá. É isso, cara. 8x4 do pistol, velho. Toma. Beleza, Fallen. Calma, Zacarias. Ó. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Vamos ser a 7, velho. Vamos ser a 7. Toma. Vamos ser a 7. Vem cá, algum já correu lá. Olha. Beleza. Meu Deus. É x1. Meu Deus. Ah, eu não acredito, cara. Não, velho. Não é possível, brother. É com o seu, velho. Tô mostrando rápido. Hoje. Pega esse cara. 2x2. Valeu. Os dois estão inimigos. Não sei se isso é bom ou ruim. É bom, é bom, é bom. É bom. Eu já tava... Olha lá. Olha lá. Travou. Travei, cara. Tem coisa que é melhor não ver, rapaziada. Beleza. 47 segundos. 46. Existe o mundo. 12x9. 22º round. O Art tá ali. 1x2. Vem devagarzinho. Art abre a porta. E acabou. Inacreditável. O time da Fúria perdeu. Tá ali em Vision da China. Não é isso, galera. Fúria 0-2. Fúria não pode perder. Na real, a Fúria tem a difícil missão aí de ganhar 3 MD3 seguidas para classificar. Eu acredito. É possível. Não é fácil. Tô botando muita fé na Imperial. Imperial tá muito bem, mano. O Noe e o Decente tão jogando muito, né? Além do Doe e do Decente, que tão super bem. A gente tem o R1, que, pô, é um ótimo WP. Tem o Phelps, que embora eu ache um pouco inconsistente, mano, quando o cara tá bem. Ele tá bem demais. Só assim. Tô botando muita fé na Imperial. A Fúria. Eu tô realmente preocupado. Tô principalmente preocupado com o pós-eliminação da Fúria. Como eu disse, contratos aí estão prestes a se encerrar. É... Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Tô sendo sempre pelo melhor, porque eu gosto muito daqueles caras. Torço por todos eles. Mas é isso aí, mano. Tamo junto, valeu. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, Cachão 137. Amanhã tem mais. Eu trago as notícias de tudo o que acontecer pra vocês. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo. Eu trago as notícias de tudo o que acontecer.